E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? A gente tá gravando direto de Nagarkot, no Nepal, a gente acabou de passar uma situação não muito agradável, a gente tava tomando banho aqui, conversando, não sei o que, e começou a tremer tudo, começou a chacoalhar, e a gente já tava esperto que podia ter terremoto, nessa região sempre tem alguma coisa. A gente saiu do banho correndo, eu tava até com shampoo no cabelo, nem me atentei, e chamo aqui no corredor, a Raquel já se enxugando, pondo a roupa, e aí parou, foi muito rápido, aí eu liguei pra portaria, mas na recepção do hotel que a gente tá, não deu nada, aí eu entrei correndo no banho de novo, tirei o shampoo, a gente se colocou a roupa, colocou tudo, e descei pra portaria, tava todo mundo já na recepção, e foi um terremoto de 5.2. 5.2 na escala Richard, parece que foi a 25km daqui, né, isso amor, o cara falou, e é uma situação bastante desagradável, assim... A parte boa é que a gente tá em necessidadezinha, a gente fica convidado pra um hotel que é de concreto, Clube Malay, então assim, o problema mesmo, o risco maior é quando você tá nesses prédios mais antigos, que daí já, a construção já não é muito sólida, Então aqui por ser de concreto, tipo, a chance de cair alguma coisa, mesmo num terremoto mais forte, é mais difícil, né? A gente tá no quarto, quinto andar, né? Quinto andar, né? E assim, não chegou a cair nada dos móveis, não chegou a cair nada no chão, mas... Assim, é desagradável, e aí você fica com a sensação que pode acontecer de novo, né? Então esse é o maior problema, a gente desceu pra recepção, e um monte de gente ligando pra Katmandu, pros parentes, pra saber como estavam, e... Principalmente os locais. A gente ficou quase uma hora lá embaixo, sentado, sei lá, 50 minutos, 40, até todo mundo, não, então tá bom, vou começar a ir, o pessoal do hotel, tinha uns americanos aqui, eles estavam cobrando qual que era o plano de evacuação, e ninguém sabia nada, aí parece que o cara pôs uma pressão, eles tão montando, tipo, um shelter ali fora, alguma coisa assim, que... Tipo, um abrigo, se precisar sair todo mundo... A emergência tem pra onde ir, e a gente, por precaução, o que a gente fez? A gente tem uma mala pequenininha, a gente separou nessa mala... Passaporte, dinheiro... É, passaporte, dinheiro, canivete, essas coisas, a gente colocou tudo na bolsa da Kel, deixamos tudo pronto à mão, aí fizemos uma mala pequenininha com segunda pele, com roupas de frio, com remédio, porque a noite tá fazendo dois, três graus, né, e aí a gente deixou todas as nossas roupas, estão tudo meio que pronto, assim, então se eu precisar tá aqui, minha calça, cueca, moletom, minha jaqueta, meu tênis... É, desci de pijama nessa primeira aí, era o que tava a mão, então saindo do banho pra dormir, né? Pôs as jaquetas por cima, tudo, aí eu me troquei... Então, assim, acho que dos lugares que a gente poderia estar aqui é o mais tranquilo, no sentido que é bem concretado, tem bastante coluna, né, o teto não é uma coisa muito mal feita, etc. Mas, é muito frio, se tiver que sair o prédio, né, se acontecer alguma coisa tiver que sair, a gente vai ter que... Se tiver que ficar lá, dormir, passar a noite lá fora, não vai ser muito agradável, né? E... mas, é o que eu falei pros meus pais agora, não tem muito o que a gente fazer, é mais ficar esperto, se preparar pro pior, saber onde sair, saber pra onde ir e... E torcer pra que nada aconteça, tá bom? Valeu, até a próxima, vamos ver se amanhã de manhã, quando amanhecer, a gente consegue ver o Himalaia daqui, que essa é a ideia, esse hotel, ele é privilegiado aqui pra ter uma vista do Himalaia, pra você ver o sol nascer ainda. Vamos ver se amanhã de manhã é o grande dia. Valeu. Tchau.